Meu nome é Ramon Bedoya Peñata. Meu nome é Maria do Socorro Costa da Silva. As amenazas foram quase constantes, porque sempre diziam que eles iam matar, que eles iam desplazar. Eu me sinto presa, né? Mas eu não posso calar, porque eu também digo que sou dona desse chão. Eu tomo banho com a água poluída. Nós cozinhamos com a água poluída. Nós lavamos a nossa roupa com a água poluída. Quando eu falo, eu sempre falo para os militares, eu sempre falo para os militares. Então, eu tenho que ir para os militares. Eu tenho que ir para os militares. Eu tenho que ir para os militares. Eu sou o de que os militares com as guerras, o peso. E agora, a reclamação da terra, estão matando muitos líderes também. Como eles mataram a eles, e estão matando muitos outros, por estar reclamando da terra. A gente não vai ficar com medo de que depois que você... me vá em fazer algo como o fizeram com seu pai. Eu não quis que ele saquei o filho do meu filho. Eu não quero morir do meu filho. Não, 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 não. Quando é que eu vou ter a minha carta de euforia? Eu não tenho endereço próprio. Cadê o meu título? Já em quem sabe, me tocou seguir os mesmos passos que eu levava lá a FG para que nós regresemos em nosso território outra vez. Antes de grandes empresas chegarem aqui, nós vivíamos da nossa cultura. E aí Legenda Adriana Zanotto